pelo prazo de até 10 minutos. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento em nome da Associação Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos, esta subcomissão, na pessoa da presidenta, deputada Carolina de Tôni, e da vice-presidenta, deputada Paula Belmonte. Agradeço desde já, também em nome da NADEP, o espaço para participar dessa audiência pública. E que parabenizo pela iniciativa que é de suma importância para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. Cumprimento as participantes, Paola, Lucie e eu, Assis, e a todos e a todos os deputados e deputadas presentes. Como é que se aprende com o fome? Eu ouvi, deputada, esse questionamento semana passada em uma visita a uma escola de uma comunidade vulnerabilizada aqui em Vitória, aqui no Espírito Santo. E, certamente, é pergunta e realidade de milhões de crianças e adolescentes que tiveram sua vida impactada e o acesso a direitos ainda mais restrito em razão das crises sanitárias e econômicas. Brasileiros e brasileiras, meninos e meninas de comunidades pobres de todo o país, embora menos afetados pela Covid-19 que os adultos, foram gravemente atingidos por todas as consequências que ela trouxe e traz nesse um ano e nove meses. Fome, insegurança alimentar, como Assis e Paola falaram, morte de mães e pais, falta de escolarização, perda de renda familiar, diversas formas de violência. A pandemia do coronavírus teve um sério efeito sobre a segurança alimentar no Brasil, segundo estudos da Rede Pensam e da Universidade Livre de Berlim, publicados este ano. A fome atingiu cerca de 19,1 milhões de pessoas em 2020, parte dos 116,8 milhões de brasileiros que conviviam com algum grau de insegurança alimentar, cerca de 55,2% dos domicílios do país, conforme o Inquérito Nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, realizado pela Rede Pensam. A terceira rodada de pesquisa sobre impactos primários e secundários da Covid-19 em crianças e adolescentes da Unicef, em IPEC, publicada em junho deste ano, aponta que desde o início da pandemia, 17% dos brasileiros deixaram de comer em algum momento porque não havia dinheiro para comprar comida. O impacto foi mais grave ainda entre as famílias de classes VIE, com 33%. Segundo a pesquisa, 13% da população que mora com pessoas menores de 18 anos declara que as crianças e adolescentes do domicílio deixaram de comer em algum momento por falta de dinheiro para comprar alimentos. E mais, 48% da população que reside com crianças e adolescentes de não ter tido acesso à merenda escolar enquanto as escolas estiveram fechadas. E aí, mesmo que a gente não possa, que a gente possa não saber o tamanho da dor de não ter e ter que ter para dar dessas tantas famílias e seus filhos, a gente conhece bem, e a deputada Paula apontou aqui na semana passada, acho que agora também, as consequências da má nutrição para o desenvolvimento das crianças, especialmente na primeira infância. Meninos e meninas que podem ter, não só o presente, mas como todo o futuro, comprometido, porque, diferentemente do que determina o Estatuto da Criança e Adolescente, em seu artigo 4º, não tem sido assegurado a eles e a elas, e nessa pandemia ainda mais, o direito à alimentação. No que toca à renda familiar, também, segundo a pesquisa da Unicef, mesmo com o auxílio emergencial, a redução de renda se mantém como um problema grave. Em maio de 2021, 56% dos brasileiros disseram que o rendimento de seu domicílio diminuiu desde o início da pandemia e o impacto continua sendo maior entre quem reside com crianças e adolescentes. Entre as famílias mais pobres, o problema se agravou ainda mais, aumentando a desigualdade. Em maio de 2021, cerca de 80% das famílias com renda de até um salário mínimo tiveram sua renda diminuída. Já nas famílias com renda de mais de 10 salários mínimos, esse número foi de 31%. E se falar de impacto da pandemia é tratar de perdas e de dor, o que dizer e como acolher meninos e meninas que perderam mãe e o pai em razão da Covid? E aqui eu presto homenagem da Defensoria Pública, da NADEP, a todas as crianças e adolescentes, a todas as pessoas familiares vítimas da Covid, em nome de Paola. E Paola, reiterando a sua fala, impossível não se emocionar com tudo que você disse, matéria da Agência Brasil, publicada agora no último dia 19 de outubro, aponta que, segundo a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, ao menos 12.211 crianças de até 6 anos de idade no Brasil ficaram órfãos de um dos pais vítimas de Covid entre 16 de março de 2020 e 24 de setembro deste ano. 25,6% das crianças de até 6 anos que perderam um dos pais na pandemia não tinham completado ainda um ano de idade. Crianças que sentiram e sentem de perto a dor de quem se infectou com o vírus e hoje vivem o luto e a ausência de mãe, de pai, de referência, em uma idade em que a convivência familiar e a criação e manutenção de vínculos são tão necessárias. Um outro grande problema trazido pela pandemia é relativo ao direito à educação. Segundo o relatório da Unicef, com análise global do fechamento de escolas e dados até fevereiro deste ano, em média, alunos do mundo inteiro perderam 95 dias de aula. Os alunos da América Latina e Caribe foram os mais afetados e até a data da publicação do relatório já haviam perdido, em média, 158 dias de aula. O Brasil aparece em quinto lugar com 191 dias e é o país com o maior número de crianças que perderam pelo menos 3 quartos do período letivo desde março de 2020, sendo 44 milhões de alunos nessa situação. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2020, antes da pandemia já tínhamos 1,3 milhão de crianças e adolescentes em idade escolar fora da escola no Brasil. Com a pandemia, esse número se agravou. Houve uma evasão de aproximadamente 4 milhões de crianças e adolescentes, ou seja, no total, temos hoje mais que 5 milhões de crianças e adolescentes desvinculados da escola, sem acesso à educação de modo regular. E a gente sabe que o longo tempo das escolas fechadas, a falta de recursos para o ensino remoto e isolamento social tem um enorme impacto na aprendizagem, na saúde mental, na proteção de crianças e adolescentes, atingindo especialmente as famílias mais vulnerabilizadas e aumentando a desigualdade social. E vale lembrar aqui a extrema importância da escola para a segurança alimentar, uma vez que muitas crianças e adolescentes têm como única refeição, ou boa parte da alimentação do dia, aquela que é fornecida nos locais de ensino. É imprecidível falar também, e a Defensoria Pública está presente nas unidades do sistema socioeducativo, sobre o impacto da pandemia no sistema socioeducativo brasileiro. O Boletim do Conselho Nacional de Justiça de Monitoramento do Covid-19, atualizado até o dia 14 de outubro de 2021, aponta 2.847 casos de coronavírus confirmados em adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em unidades de internação e semiliberdade no país. Nenhum óbito foi registrado, e a respeito desses adolescentes e jovens, foi observado uma demora ainda maior no início da vacinação, embora pelo Plano Nacional de Imunização eles estivessem elencados como prioridade, uma vez que viverem em ambientes fechados, insalubres, sem distanciamento social e com maior possibilidade de disseminação do vírus. Para além da contaminação em si, a pandemia trouxe dificuldades ainda maiores para a garantia dos direitos desses adolescentes e jovens. E para o próprio processo socioeducativo, com restrições de visitas familiares, da realização de estudo e avaliação psicossociais, de atividades socioeducativas, da presença de órgãos de fiscalização nas unidades. Afim de prevenir e ou mitigar a propagação do coronavírus no sistema socioeducativo, o CNJ emitiu recomendações, especialmente a recomendação nº 62, de março de 2020, bem como tramita nessa Câmara, deputada, o projeto de lei 3668 de 2020, que já foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família, que estabelece regras para reduzir a infecção de adolescentes e servidores de unidades de mídias socioeducativas durante a pandemia do coronavírus. Esse projeto tem o apoio de diversas entidades, que atuam na despesa dos direitos das crianças e das adolescentes, muitas delas apresentadas pela coalizão, pela socioeducação, e é de grande importância para a garantia dos direitos dos adolescentes e jovens internados. Bom, é notório que a pandemia trouxe e traz, como aqui já foi falado, por Assis, pela própria deputada, por Paola, enormes prejuízos às crianças e adolescentes brasileiras, especialmente os mais pobres, meninos negros e negras, de regiões periféricas nas cidades do Brasil, agravando ainda mais a situação de vulnerabilidade de milhões de meninos e meninas no país. É urgente a adoção e a efetivação de medidas para sanar ou pelo menos mitigar esses impactos e para garantir, após mais de 30 anos da publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, a todos e todas os brasileirinhos e brasileirinhas os direitos nele previstos. É preciso que a gente garanta a cada uma das nossas milhões de crianças o direito à infância, o verdadeiro direito à infância, que elas possam ser crianças, que elas não estejam trabalhando, que elas não estejam nos sinais, que elas não estejam em situação de rua. É por isso que a gente garanta a elas o sonho, sem conta a medida e todas as potencialidades. Bom, acho que essas são as minhas contribuições, estou à disposição para o debate. Muito obrigada mais uma vez pelo convite e parabéns pela iniciativa. A ANADEP e as Defensorias Públicas, a gente está sempre à disposição para a luta, a construção e a efetivação dos direitos das crianças e dos adolescentes. Muito obrigada, deputada. Eu agradeço, senhora Camila, e deixando aqui a sugestão de qualquer sugestão que a senhora tenha pedido para que a senhora traga sugestões aqui para essa comissão. Concedo a palavra agora para a senhora Lucy, médica psicanalista, doutora em saúde da criança e adolescente, coordenadora do programa...